Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre as salas VIPs, que eu posso usar o meu cartão American Express The Platinum Car e quais cartões podem acessar a sala Centurion aqui em Guarulhos e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Cartões de Crédito Alta Renda e companhia Como vocês sabem, aqui em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos Terminal 3, para voos internacionais Temos uma sala exclusiva que chamava-se America Express Hoje a sala foi reformulada e o nome agora é Sala VIP Centurion America Express Ou seja, é uma sala que tem o padrão de outras salas do mundo, chamada Centurion E em algumas cidades de outros países também, existe a possibilidade de você encontrar uma sala No caso, um quiosque dentro do aeroporto chamado America Express E o seu cartão de Platinum e Centurion pode acessar esse quiosque espalhado pelos aeroportos do mundo aí No caso, em Bogotá, por exemplo, não existe uma sala Centurion nem uma sala America Express Mas existe um quiosque America Express lá em Bogotá Então, se você passar por lá, você deve encontrar um espaço, um quiosque, né? Lá em Bogotá da America Express, usando o cartão de Platinum Car e o Centurion Car No quiosque você vai encontrar ali café, bebidas e algumas mesas e sofazinho para sentar Bem pequeno, cabe acho que umas 14, 15 pessoas no espaço Eu estive lá este ano e eu acabei vendo como que é esse espaço America Express E lá em Guarulhos, deixa eu passar para vocês algumas dicas de como que você vai acessar Usando o seu cartão America Express, The Platinum Car ou Centurion Car America Express Guarulhos, associados ao The Centurion e o The Platinum Car No Brasil tem acesso ao mais novo America Express Lounge Localizado no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos Sala aberta 24 horas, 7 dias por semana Serviços de buffet, kit room, toaletes com chuveiro individuais Sala de leitura, sala de televisão, sala para criança Entre outros serviços exclusivos para associados à America Express Espaço exclusivo para clientes com cartão Centurion Agora vamos entender quem é que pode acessar a sala Centurion Então, quem pode acessar? No Brasil, os cartões emitidos pelo Bradesco Na versão The Platinum Car, sendo corporativo ou pessoa física Tem acesso à sala Centurion Clientes com cartão Centurion Car, no caso pelo Santander Aquele cartão preto, Centurion, esse que eu estou mostrando do Santander Ou cartões The Platinum Car do Santander Também acessa a sala Centurion E cartões emitidos em qualquer lugar do mundo Sendo ele o The Platinum Car, essa versão Uma versão diferenciada do The Platinum Car Ou o Centurion emitido em outros países Também te dão acesso ao America Express Antigo America Express, agora chamado Sala Centurion em Guarulhos Os titulares dos cartões The Centurion Card e The Platinum Car Têm acesso com direito a um acompanhante sem custo Associados do cartão Delta Sky+, Reserve Car podem entrar mediante a apresentação do cartão Crianças até 12 anos acompanhadas de adultos estão isentas E não contam como acompanhante A partir de 13 anos de idade, pagam o valor de 50 dólares cada Para acompanhante extra, será cobrado do cliente 50 dólares E poderá ser pago na recepção do lounge no aeroporto de Guarulhos Além dos lounges Sky Club, os associados do cartão Delta Sky+, Reserve Básico e Adicional têm acesso gratuito ao lounge Os associados do Delta Reserve Card podem trazer até dois acompanhantes Mediante pagamento de 50 dólares por pessoa, por visita Somente passageiros podem acessar o lounge É necessário a apresentação do cartão crédito Platinum Car ou Centurion Junto ao cartão de embarque O cartão de crédito Delta SkyMiles Reserve deve ser apresentado junto com o cartão de embarque da Delta Não admitiremos os membros The Centurion, The Platinum Car, Delta SkyMiles Reserve com cartões de embarque para voos que acabaram de desembarcar Aceitaremos os associados dos cartões The Centurion e The Platinum Car Com a escala de voos de conexão que produzam prova de voo De conexão confirmado às conexões que pertencem ao mesmo do aeroporto Não serão admitidos os associados do Platinum Car, The Centurion e Delta SkyMiles Reserve com mais de três horas de antecedência do horário de partida no cartão de embarque Confirmado pelo associado no mesmo dia E agora, recentemente, criamos o nosso blog O nosso mais novo bebê AltaRendaBlog.com.br No nosso blog você encontra ali grandes matérias Várias informações importantíssimas diariamente para vocês Falando de milhas, viagens Todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo Basta você se inscrever no nosso blog AltaRendaBlog.com.br Em nossa lista VIP Você não paga nada E recebe as informações diariamente Em primeira mão E tudo isso de graça Até mimos como calendário Já postamos para vocês Se inscreva lá AltaRendaBlog.com.br E eu espero por vocês E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar aquele like Se você quiser também Nós temos o clube do canais O clubinho do nosso canal Cartões de Crédito AltaRenda Temos as versões Iniciante Pleno Amo AltaRenda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo Leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo Tirar dúvidas Informações No nosso WhatsApp Para o grupo Black Card Luxo Já os membros Têm e-mail exclusivos Para falar comigo também Uma vez por mês Uma live exclusiva Somente para membros Além de notícias Informações Importantes Que só os membros Têm também E outras regras Eu vou deixar aqui Para vocês informando Então vocês viram Que eles são bem vigorosos No máximo 3 horas Para evitar o colapso Dentro da sala VIP Agora Eu estou falando Da sala Centúria No caso aqui de Guarulhos Existem outras salas Centúria Que também mantêm As mesmas regras Então ou seja Se eu quiser usar uma sala VIP Lá em Nova York Lá em Miami Usando o cartão Eu posto com um acompanhante Porém o meu cartão Ele é um cartão americano Esse cartão é feito Nos Estados Unidos E além disso Os clientes que tem Cartões Bradesco No caso O The Platinum Car Tem algumas outras vantagens Da sala lounge Bradesco Por exemplo O The Platinum Car Acesso ao portador Do cartão Com um convidado Filho de até 16 anos America Express Business Platinum Acesso ao portador E mais um acompanhante Apenas as salas Bradesco Cartões lounge Não elegiu Para as salas parceiras America Express Gold Corporate Acesso ao portador Apenas para as salas Bradesco Cartões lounge Não elegir para as salas parceiras Ou seja O cartão Gold Corporativo Dá acesso ao lounge Do Bradesco Mas não acessa Os lounge Da America Express Ok? Então o cliente do Bradesco Tem esses benefícios também Usando o seu próprio lounge Bradesco Estão espalhados em alguns aeroportos Mas por enquanto Só voos nacionais Então quem tem cartão Bradesco Para voo nacional Acaba tendo um pouco de vantagem E quem é cliente do The Platinum Car Tem dois acessos ao priority plans Para voos nacionais Ou internacionais E podendo usar a sala America Express Também no aeroporto de Guarubes E outros países também Usando a sala Centurion Do seu cartão America Express Então essas são as regras Para você usar a sala Centurion No Brasil E também fora do Brasil Aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Um grande abraço então Lucas Dantas Um grande abraço Lucimeire Angélica Um grande abraço Roberto Nonato Um grande abraço Reginaldo Franco Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Fique com Deus